E um, dois, três, quatro, cinco, seis Fala galera, bem-vindos ao nosso canal Crianças Musicais Hoje, a música de hoje será Santo Anjo do Senhor Que meu pai criou a melodia Se você quiser aprender a cantar e tocar essa música, pode olhar na descrição do vídeo Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege, me guarda, governa, ilumina Sempre me rege, me guarda, governa, ilumina Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege, me guarda, governa, ilumina Sempre me rege, me guarda, governa, ilumina Sempre me rege, me guarda, governa, ilumina Se você gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva Até a próxima!